Olá, sejam muito bem-vindos ao quadro Esquete, onde emprestamos as nossas vozes aos professores. Hoje teremos a participação da professora doutora Adelaide Ercília Pescatori Silva. Adelaide atualmente coordena o grupo de estudos fônicos registrado no CNPq que reúne, além de alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado, colegas, professores, pesquisadores de instituições brasileiras diversas. A perspectiva norteadora do grupo é a de que fonética e fonologia constituem um domínio único de linguagem e, portanto, não são dissociadas. Essa perspectiva, por sua vez, deriva da concepção de fala como sistema dinâmico, na acepção de Katherine Brumman e Louis Goldstein. Ao mesmo tempo, ela evolui para a concepção de fala como sistema adaptativo complexo, o que implica a previsão da presença de variáveis de naturezas diversas na representação do nível sonoro de uma língua. Desses subsídios epistemológicos, resultou o projeto Fala como sistema adaptativo complexo. De suas publicações, destacaremos o capítulo do livro Aquisição de Línguas Estrangeiras Subsídios para o Ensino, o Sistema Consonantal do Português Brasileiro. Resultado do projeto Fala como sistema adaptativo complexo, cujas bases podem ser encontradas no artigo Apontamentos para o Ensino do Sistema Sonoro do PB, que lança mão de dados em português brasileiros produzidos por falantes nativos, de crioulo a etiano e analisados acusticamente. E o artigo publicado na revista Horizontes, da Sociedade Brasileira de Computação, 42 é a resposta. Qual é a pergunta sobre a relação entre computação e linguística e tudo mais? Fruto de um estágio pós-doutoral com colegas do Programa de Pós-Graduação em Informática da UFPR, que estabelece novas interlocuções ao trabalhar com processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina, evidenciando a possibilidade de uma integração estreita entre ciência da computação e linguística, em razão dos muitos pontos de convergência entre as duas disciplinas. Obras notáveis. Então, com vocês, esquete Ato 21. O ato de ensinar, para mim, pode ser resumido pelas expressões instigar e fomentar interlocução. Como professores de linguística, temos o papel de chamar a atenção dos alunos para fatos de língua. A língua se afigura como um laboratório vivo, que nos permite verificar variação, mudança, que nos permite pensar nas relações de sentido engendradas pela estrutura sintática de um anunciado. A língua pode até mesmo ter seu processamento, seu funcionamento, emulados por sistemas computacionais, o que nos possibilita testar hipóteses sobre aspectos diversos da língua. Eu ouso dizer que nenhum outro objeto que se tome para estudo consegue nos oferecer tantas e tamanhas possibilidades de investigação como a língua. Instigar os alunos para esse objeto de estudo fantástico é uma tarefa constante. Assim como é constante a busca por fomentar a interlocução. Para tanto, saber ouvir é tão importante quanto falar. Isto implica estar disposto a conversar com o outro, ainda que o outro não compartilhe conosco a mesma posição teórica. Implica assumir que a diversidade epistemológica é salutar para o desenvolvimento da ciência e para a melhor compreensão do nosso objeto de estudo. Fomentar a interlocução requer, igualmente, que consigamos tornar acessíveis, sem, no entanto, simplificar ao extremo os princípios da perspectiva teórica que seguimos, além da razão que nos motiva a seguir tal perspectiva. Requer explicitar as escolhas metodológicas que fazemos ao abordar um fato qualquer. Afinal, não detemos a verdade, mas escolhemos uma abordagem possível para um fato que pode ser tratada sob perspectivas diversas. Também este aspecto precisamos explicitar sempre. Porque pretendermos deter a verdade nos coloca no grupo perigoso dos indivíduos dogmáticos. E dogmas, definitivamente, nos afastam da interlocução e não são instigantes. Agradecemos imensamente à professora Adelaide Silva por confiar a nós, sua voz. O com a palavra linguística é feito por causa e para a causa de professores e alunos. Fim do ato 21. O com a palavra linguística é feito por causa e é preciso de professora Adelaide jurídica. O que é isso?